Já que a gente tá falando o que é ser mulher, né? Vocês já sabiam o que vocês queriam ser quando crescer? Eu queria ser homem. Eu também. Mesmo? Juro. Por quê? Não que eu queria ser trans, mudar pra... Eu queria ter nascido homem. Por quê? Porque é muito melhor. O mundo é dos homens. Você já tinha essa noção, assim? Já, total. Pequenininha. Pequenininha. Meu pai é criminalista, então... Ah, sim. Total, é. Já desenhava pra mim. Vocês também já sabiam o que você queria, assim? Eu acho que até hoje eu fico pensando se é isso mesmo que eu quero ser. O que eu sou agora. Eu acho que durante a minha vida toda eu fui mudando e continuo em constante mudança, assim. Eu me lembro que eu não queria casar e casei. Eu me lembro que eu não queria ter filhos. Tenho três. Eu não queria ser atriz. Foi algo que aconteceu. Depois decidi que não queria mais ser atriz porque... Eu tinha cansado de lutar por um lugar que não consegui manter. Eu acho que muito essa mudança de profissão, de eu querer mudar de profissão, de não querer mais ser atriz, veio muito desse lugar de não ser validada. Eu trabalho desde os 15 anos e percebi que quando eu comecei a namorar o Bruno, que foi bem no início do meu trabalho como atriz, acho que eu estava há dois anos na Rede Globo, eu fui vista e chamada também de a namoradinha do Bruno. A mulher do Bruno, a namoradinha na época. A primeira namoradinha. Deixa eu ver aqui. Peraí, ó. Gente, que maravilha isso. Vamos começar com a Ivete. Porra, que que eles são? Marido de Ivete Sangalo fala sobre piti da cantora após crise de ciúme em show. Quem é essa aí, papai? Quem é essa aí, papai? Olha só que loucura. Olha o texto, né? Olha o descontrole dessa situação. Me conte o descontrole. Deixa eu lhe falar. Eu estava no show, dançando samba, eu falei... Aí eu falei, quem é essa aí? Dando uma sacaneada. Acabou o show. Não tinha essa aí? Não tinha essa aí. Era uma loucura que você fala. Mas, repara, eu fiz uma brincadeira, tipo, sacaneando. Perfeito, perfeito. Fomos pra casa. Dormimos. Acordei um dia, no segundo dia. Ele falou, meu amor, olha o que tem na minha rede social, gente. Era de um tudo, né? Era de fila da puta pra baixo. Era muito grande. Acabando com a... Gente, na hora, confesso a vocês. Eu senti um mal-estar tão grande de ter provocado isso pra ele. Sim, porque ele ficou de macho escroto que estava... Porque ele estava exposto. E quando eu vi aquele movimento, aquela enxurrada de falar pra falar, de falar pra ver o... O circo pegar fogo. O circo pegar fogo. Uhum. E chegou num ponto que eu fui entrevistada. E eu disse, foi uma brincadeira. E eu fui esquartejada porque eu não... Eu não assumi a expectativa de muitas pessoas. Você não assumiu que você estava com ciúme de uma outra mulher? Era isso? Não. Eu não assumi o que todo mundo queria que eu assumisse. É sim. Como mulher. Porque eu tenho ciúme do meu marido. Porque você não teve. Ah, sim. Acho aí. Porque você, Ivete, não teve. Essa é a oportunidade de você falar. Que tem ciúme do seu marido. Mas que ainda assim você voltou pra casa com ele. Tinha uma mulher lá perto dele e você falou. A casa caiu e você continuou com ele. Gente, se você quer que a casa caia e continuar com seu marido, porra, vá. Se você não tem ciúme, se você... Isso não é conta de ninguém. Mas houve uma expectativa sobre essa minha fala. Como eu estava em casa... Ivete, você pode falar isso? Posso. Vou falar sobre isso porque, tá? Mas, enfim, aquilo foi uma experiência maravilhosa pra gente entender que tem hora pra tudo. E, ó, já falando em filho, Jó se descontrola em restaurante em Portugal. Isso aqui, na verdade... Ai, eu amei essa história. Amor, eu queria ter me descontrolado com você. Eu queria estar lá com você. Todo mundo falava, quero estar com a Giovanna nesse momento. Eu queria estar com ela. Gente, você não queria estar lá? Total. Eu nem sei o que ia acontecer. A gente podia falar, vem gente, vamos cá, vem todo mundo. Porque não descontrole, na verdade, você estava ali defendendo e... No papel. No papel de mãe, não é isso? E de muitas, né? E representando muitas, exatamente. Ah, e de cidadão também, né? Porque se trata de um crime, né? Então, assim, descontrola não, né? É isso. É. Hoje em dia é crime, racismo, né? Mas isso também me pega na coisa dos filhos. Dos filhos terem acesso a tudo. E eles viram essa matéria? Sim, sim. As crianças não têm vontade de voltar para Portugal mais. Então, eles viveram isso, né? Sim. Mas que foi muito importante também para eles me verem reagindo ao racismo que eles estavam sofrendo. Porque eu reagi a uma agressão. Na verdade, eu estava reagindo, né? Não estava descontrolada nem agredindo ninguém. É... Mas... Me pega, mas foi importante para que as crianças também pudessem ver o que é preciso fazer, né? Quando eu vi você fazendo aquilo, eu falei, cara, ainda bem que ela fez aquilo. É. Porque você podia, de repente, numa situação, ficar constrante e falar, cara, eu não vou fazer isso aqui. Mas... É uma exposição ainda maior para os próprios filhos, mas... Nesse caso em específico, na verdade, foi um instinto. Eu não tive nenhuma reação de, ai, vou fazer, não vou fazer. Eu sou uma mulher muito forte, muito corajosa, muito... Eu bato o problema no peito e digo assim, vou ter que resolver porque é o que eu vou fazer, né? Uhum. Mas os filhos, eles me tiram completamente desse lugar. Eu mato o leão, mas tenho medo da formiga. Que morde ali sem eu ver. Sim. O leão eu estou vendo correndo a formiga. Então, é... Esse é o medo. A festa é a formiga. É, é. O leão é a adolescência. A festa é a formiga. E você já está o seu medo, assim, você tem... Eu acho que os meus filhos, em primeiro lugar, mas... O papo que vocês estavam tendo, acho que antes de gravar, né? Da velhice. Eu estou vendo os meus pais envelhecer... Eu já começo a chorar. Os meus pais envelhecendo. E eu vejo... A minha mãe é super minha parceira. Ela trabalha comigo. Ela é jovem também. É jovem. Mas eu estou vendo que o corpo dela, hoje, já não acompanha tanto quanto antes. Então, eu estou vendo que ela já não vai conseguir mais me acompanhar tanto quanto antes, em viagens, com os netos, no trabalho. Então, isso é algo que tem me tirado o sono, assim, sabe? Ver a minha mãe envelhecendo. Isso é muito difícil. É. Acho que não é o primeiro episódio que eu me emociono com isso também. Porque eu também... A gente vira mãe da mãe, né? Mãe do pai. Eu adoraria ter virado mãe da minha. Pois é. Outra opção não é legal. Que bom que a gente está virando mãe da mãe da gente, né? Fica aproveitar, né? Gente, esses são os desafios mais loucos. A gente saber... O tempo, né? O desafio mais louco é desafiar o tempo. E tem uma loucura também, assim. E não tem nada a ver com aparência, com nada disso. Tem a ver com você olhar a vida transformando. Quando a gente é criança, a gente não contempla hora nenhuma isso. E a vida vai passando, a gente vê as coisas mudando. O nosso entorno, a nossa família. Ela vai mudando. O que você acha que era pra sempre... A finitude, né? Da vida. Você percebe na vida adulta que é... E isso mexe mesmo com a gente. Porque a gente vê que é... Ô bichinho. A gente vê, a gente se coloca ali naquele lugar de mãe, né? De cuidar dos pais da gente. E é isso. Medos, Carolina. Mas vão ter outras coisas, meninas, pra ver. É... Não sei, assim... Medo eu acho que é de morte só. Eu tenho medo de morrer. Carol joga na... Carol, minha cherry. Eu tenho medo de morrer, é isso. Gosta muito de viver, né? Eu gosto muito de viver e, obviamente, a minha vida tem um outro sentido com os meus filhos aqui. Então, eu... Eu não só quero vê-los, né? Como eu quero que eles me tenham também. Sim. Né? Então... Eu só tenho medo de morrer. Ah, sim. Ainda tem os filhos que falam... Não, eu tenho que estar aqui, gente. O que é isso? Eu não posso ir. É... É tão bom que a gente não quer. Mãe não pode morrer. Mãe não pode morrer. É. Tem medo, Paula? Não. Não. Nenhum. Eu tenho problemas sérios. Tenho. Infelizmente, eu não tenho medo de nada. Infelizmente? Sério, Paula? Não, é porque o medo é uma proteção. Sim, infelizmente, sim. É o que faz você... É o que você faz, você se preocupa. Eu tenho medo de ter medo. O meu medo é esse. É medo de ter medo. Eu tenho muito medo de ter medo, porque o medo às vezes me paralisa e eu tenho as minhas síndromes de pânico, essas coisas. Então, assim, eu vivo constantemente tendo medo de ter medo, de qualquer coisa. Tem alguma mulher, eu sei que tá tarde, mas tem alguma mulher que vocês gostariam de agradecer? Na verdade, assim, eu ligaria pra minha mãe, se fosse possível, mas eu vou ligar pra minha irmã, Cíntia. Ela vai chorar. Eu vou mandar mensagem. Ups. Queen. Hum, vou chorar também. Bom, foi me dada uma tarefa de mansão. Não, mensagem é pra uma mulher que eu admiro. Eu acho você tão corajosa. Você sempre foi tão maravilhosa comigo, minha parceira. Mãe dos seus filhos, que são meus. Tia dos meus filhos, que são seus filhos. E eu queria dizer a você que você é uma mulher incrível. Que às vezes você me fala assim, que você tem seus medos, que você não é capaz de algumas coisas. E eu quero lhe dizer que eu sou muito capaz porque você me ensinou isso. E às vezes a gente fala isso brincando, mas agora a Angélica me perguntou e só me veio a cabeça você. Então eu queria lhe dizer, Queen, que você é minha melhor amiga. Você é uma mãe linda. Eu aprendo muito com você e eu te amo. E é isso. Te amo. Amor de irmã, né? Amor de... É, de tudo. Ela é uma irmã sensacional. Doida, doida. A gente junta, a gente é muito feliz. Tava olhando pra Giovanna, com ela falando dessas coisas da mãe, aí imediatamente veio a minha mãe. E agora a Ivete falando da Cíntia e eu comecei a pensar na Preta. Oi, amor. Preta! Eu tô no programa da Angélica. E aí falaram que... Eu tô no programa da Angélica. E aí falaram que tô com a Ivete, com a Paulinha Lavine, com a Giovanna Eubank. Tá todo mundo te ouvindo. Tu tá com uma vozinha de sono. E era pra escolher uma mulher pra ligar e dizer que... É a mulher que te inspira. Que me inspira. Eu liguei pra você. Oi, meu amor. Te amo tanto. Você me inspira também. Nossa humildade me inspira. E você é muito linda de todas as maneiras possíveis. Possíveis. Sou muito grata a Deus, ao Divino, por ter você na minha vida. Verdade. Muita coisa. Você é surreal. Sua dedicação, seu amor, sua entrega. Seu cuidado, seu carinho comigo. É comovente, emocionante. E eu tenho muita sorte, realmente, de ter você na minha vida. Tá, mas era pra eu te dizer tudo isso. Era só pra você ouvir tudo isso que você me disse. Então é isso. Te amo, tá? Também te amo. Beijo pretinha de todo mundo aqui. Beijo preta. Beijo preta. Beijo preta. Beijo amor. Beijo amor. Amo vocês. Essa semana eu tô aí, tá? Te amo. Beijo. Gente, eu tô... Eu tô já... Eu não sei porque eu já tava indo dormir. Eu sei. Já tá no sono, né? Já tá no sono. Eu tô bem um choque aqui. Eu não achei que você ia atender. Beijo pretinha. A gente te ama. Beijo. Beijo. Maminha, tudo bem? Tentei te ligar, mas acho que você tá dormindo. Com a Pepinha. É... Só queria te deixar uma mensagem, porque perguntaram aqui sobre uma mulher inspiradora e eu só pude pensar em você. Obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, por essa mulher foda que você é, que me inspira todos os dias. Te amo muito, mãe. Te amo mais que tudo, tá? É isso. A gente tem muita coisa ainda pra aproveitar. Te amo, te amo, te amo. Ei. Oi. Edna, a água chegou? Caetano comeu. Não, a água não chegou porque o cara cancelou e marcou pra amanhã às 10 horas da manhã. Se o Caetano comeu, me engano. Tá. Edna, é só pra dizer que eu te admiro muito, tá? Tá. O que que aconteceu? Pediram pra eu ligar pra uma pessoa que eu admirasse. Não, eu também admiro a senhora. Não, não. Não, não. Você sabe que pode contar comigo, não sabe, Edna? Claro, a gente soube. Então tá. E eu sou eu também. Que bom. Beijo. E eu acho lindo quando uma mulher apoia uma mulher. Eu acho lindo a gente falar disso. Eu acho lindo a gente estar aqui hoje, cada uma com a sua história, inspirando umas às outras, né? Eu acho tão bonito isso e acho tão legal a gente ter isso e falar disso muito, pra que as nossas filhas vivam isso também e tenham isso de forma mais clara, pra que não tenha competição, pra que não tenha... Eu admiro vocês, eu sei a história de cada uma de vocês, então eu queria viver isso nos meus 50... com vocês.